Tudo bem, gente? Obrigado por terem vindo. A Daga vai filmar, então vocês vão aparecer fazendo aquela festa do Lambda, Lambda, Lambda. Tá tudo certo? Podemos? 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 Vocês estão me ouvindo? Beleza? Então, ó, galera, pra ficar maneiro nos stories da Daga, um, dois, três e... Lambda, 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 Lambda! Vamos parar! Fraco. É sempre fraco. O que foi, Guga? Você vai fazer também? Ó, o Guga vai fazer. Olha, é um problema de expectativa. Eu vi aqui uma galera aqui, quando ele foi fazer, vocês que não é assim. Tem que esperar, ele vai fazer Lambda, Lambda, Lambda... Aí sim, e aí tem que ir pra incomodar lá dentro. Tá bom. Pra incomodar, pra fazer drone cair. É esse o nível de parada que a gente quer aqui. Beleza, vai, se posiciona aí. Calma. Já sabe. Até quando eu vou ter voz pra fazer isso? Ah, caralho, que cara reclamão. A gente faz playback depois. Faz playback, né? Vai lá, Guga, você tá sendo filmado. Lambda, 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 que é o painel! Aí sim, garotinho. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado por terem comparecido... Você quer estar aqui? Tanto faz. Comparecido ao nosso painel de podcast como negócio. Aqui está o Guga Mafra, do GugaCast. E aí, beleza? Temos o Paulo Silveira da Luna! Agora é isso. Pra quem... Só pra contestar... Eu sou o Zagal, não sei. Do jovem nerd. O Guga, além do GugaCast, né? É um dos maiores especialistas em vender podcast no Brasil. De fato, né? O podcast como negócio mesmo, o NerdCast principalmente, só se tornou o que é hoje com o trabalho que a gente fez em conjunto e boa parte dos créditos são do Guga mesmo. Exatamente. Obrigado. Obrigado pelo reconhecimento. Bem antes do GugaCast. E o Paulo Silveira... Alô. E o Paulo Silveira, ele está aqui representando a Alura Curso Online Tecnologia. É um cliente do NerdCast, né? Ele é um podcaster também. Mas ele foi um cara que procurou a gente porque ele entendeu que uma forma eficiente de criar um branding pra empresa dele, de fazer, não só o branding, não só a forma de fazer... Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo me falhando assim. Mas não só a forma de propagar a marca dele, mas uma forma de procurar leads, de venda, de literalmente trazer alunos pra dentro da plataforma de educação online dele. E uma das coisas que ele entendeu de cara foi, poxa, se eu criar com esses caras conteúdo e associar minha marca a esse conteúdo, vai ser uma forma legal das pessoas entenderem o valor da minha marca, né? E é interessante porque... O que a gente pode até começar falando sobre isso é que ele começou como uma marca anunciando num podcast, mas resolveu criar os hipsters, o próprio podcast. E qual foi o intuito? Assim, o intuito do NerdCast e NerdTech, a gente entende, né? Que era fazer a marca ficar conhecida e associada, a tecnologia, quando a pessoa pensasse alguma coisa nesse sentido, do Alura se tornaria top of mind, né? Por ter uma propriedade, por saber o que está falando ali, quando está falando de tecnologia, e não precisa ser só da aplicação específica, mas na tecnologia como um todo. Mas quando vocês resolveram fazer o próprio podcast, qual era a intenção, de fato? Eu acho que... Está ouvindo? Está legal? Alô, fala mais perto. Alô, alô. O meu está fora, agora está, né? Deu? Mais ou menos. Mais ou menos. Está bem. Acho que a história é bastante essa. O interessante da gente trabalhar com o podcast e disso das empresas estão apostando forte, acho que a primeira visão que a gente teve é essa que o Dave e o Alexandre falaram, que é como que uma empresa fica atrelada a uma marca que tem uma comunidade forte, como é o Jovem Nerd, ou como no caso do Guga, mas a gente queria dar um próximo passo. E eu acho que o podcast oferece, especialmente essas formas que o Guga e o pessoal do Jovem Nerd encontrou, da gente entrar como pessoa dentro do negócio, porque hoje em dia as marcas tentam vender coisas para a gente ou convencer a gente como marca, que é algo muito impessoal e muito intangível. O podcast é esse negócio que é você ouvindo a voz do Azagal o dia inteiro e você fica achando que você é amigo dele. Você não é, tá? Essa proximidade que dá é muito forte, cria um vínculo muito forte. Então, é óbvio que talvez tenha um pouco até de uma idolatria com as empresas que talvez até nem seja tão saudável, mas é uma relação muito mais interessante que eu, como marca, como empresa, posso ter uma pessoa conversando com vocês ou com o público do Jovem Nerd, e não uma marca que fala lá no comecinho do Jovem Nerd, e ele fala, atenção, e lembra da marca da Alura, da Caelon ou da Coca-Cola. Legal, mas eu estar dentro como uma pessoa e você lembrar de mim, poxa, é aquela pessoa que fala daquele produto. É bem mais interessante do que simplesmente a marca. E aí vem o passo desse, como diz o Léo Lopes, que todo ano é o ano do podcast. Tá ruim? Alô? Todo ano é o ano do podcast. As empresas estão apostando bastante agora, porque realmente faz sentido a gente personalizar isso e canalizar nessa mídia que vocês estão ouvindo e cada vez a gente está copiando os Estados Unidos há anos e acho que só vai subir daqui para frente. E uma coisa interessante que acho que vale falar sobre o podcast é lá no início, quando a gente começou, foi em 2006, eu e a Zagal, a gente falou assim, cara, isso é muito legal, essa mídia nova, ela se encaixa totalmente no que a gente quer fazer no Jovem Nerd, porque o Jovem Nerd antes do podcast era só um site de imagem e texto. E o podcast foi a primeira vez que a gente mudou a dimensão de comunicação dentro do site, muito antes do vídeo. E quando a gente se colocou no ponto de produzir um podcast semanalmente, a gente falou, isso tem que ser algo profissional, a gente tem que trazer, tem que ser um modelo de negócios isso, a gente vai gerar um conteúdo, a gente vai trazer anunciantes para cá, porque a gente já tinha uma, ou bem, uma comunidade no Jovem Nerd, porque o Jovem Nerd já existia desde 2002, foram quatro anos. O Jovem Nerd ficou no ar, um pouco menos disso, porque tem uma época que o site acabou, depois voltou. E aí, assim, quando a gente começa o podcast, a gente pensa, pô, isso pode ser uma forma da gente se comunicar que vai atrair mais anunciantes do que a gente acha que atrai só o texto e imagem. E a gente levou um ano até ter o primeiro anunciante, um ano de produção, porque, e, todo, isso foi interessante, a gente não levou um ano porque o Jovem Nerd ainda estava crescendo, de fato estava. mas toda mídia nova, ela demora um tempo para amadurecer e se tornar atrativa no mercado. A gente notou isso? A gente nota isso até hoje, quando a gente cria novos programas, dentro mesmo do YouTube, que já é um sucesso, dentro mesmo do Jovem Nerd. Existe um tempo de maturidade para aquela mídia, a pessoa chega assim, esses caras estão fazendo esse negócio há algum tempo, eles têm histórico, têm bagagem e é um público crescente, eu vou acreditar nisso. Então, assim, eu já coloco isso como o primeiro desafio, às vezes a pessoa pode começar um projeto novo e, ah, estou fazendo há três meses e não deu em nada ainda e a pessoa acha que não vai chegar a lugar nenhum. Não, assim, você tem que dar espaço para a maturidade do seu projeto, ainda mais como você está testando uma coisa nova. Então, quando a gente começou a fazer podcast, primeiro, era uma coisa completamente nova para todo mundo. Não, a gente não inventou nada, o podcast já existia, mas a gente, os podcasts já existiam, mas a gente foi criando o nosso formato próprio durante esses primeiros anos de Nerdcast. E aí, a gente começou a meio que evangelizar o mercado na ideia de, olha, podcast pode ser uma mídia para as agências publicitárias. A agência de publicidade estava acostumada a trabalhar, primeiro, com o mainstream e as que trabalhavam com o mercado digital na época, trabalhavam com blogs. Os blogs eram as grandes estrelas de comunicação, nova comunicação em ascensão, web 2.0, esse tipo de coisa. Então, assim, quando as agências publicitárias estavam contando, se acostumar com a ideia de anunciar em blogs essa coisa nova, veio o podcast. E ainda foi um tempo super obscuro e underground, porque o podcast era underground. Sim, mas era. Você sabe o que é underground, amigo? Eu sei o que é underground. O podcast não é underground. Por quê? Em 2006 não era underground? Não. Claro que era. Não. O que é underground, então? É muito diferente, a minha percepção de underground é muito diferente da sua. O que é underground? Podcast que tenha underground envolve nudez e tapa na cara. claro que não. O que é que a percepção maluca de underground você tem? Mas aí, o Guga, me explica você que o Guga começou a representar o Jovem Nerd comercialmente em 2011. Já tinha alguns anos de Nerdcast, a gente já vendia publicidade de Nerdcast e tal. Mas o Guga realmente fez muita diferença no crescimento do Jovem Nerd e nesse estabelecimento da nova mídia no mercado publicitário. Porque você tinha uma empresa que representava a empresa... Repete. Acontece isso no podcast. Falha e a gente repete. O Guga trabalhou numa empresa que representava rádios e jornais ou seja, representava comercialmente, trazia anunciantes para os veículos. E ela tinha um branch, era a FTPI, ela tinha um branch que era a FTPI digital. E o Guga estou no sócio desse branch da FTPI digital que era a mesma coisa, representar, só que veículos digitais como sites, podcasts, etc. E aí você encontrou a gente, a gente se conheceu, você falou, eu posso representar vocês comercialmente. e aí a gente tinha toda uma nova mídia nas mãos. Como é que foi, na sua época de representante comercial, como é que foi o desafio de receber essas mídias e apresentar para o mercado? Você encontrou, teve que evangelizar também? Na verdade, a gente tinha um desafio muito grande que era convencer principalmente as grandes marcas, as marcas que estavam habituadas a fazer formatos muito tradicionais, de que elas deviam anunciar porque a força que o podcast tinha, a audiência que o Nerdcast já tinha naquela época, já era muito grande, já era equivalente a de grandes sites, de grandes veículos de comunicação. E esse foi o desafio durante muitos anos, ainda é um pouco, na verdade. Por outro lado, vindo ao encontro disso, sempre existiram marcas como a Alura e como o Submarino, como a Saraiva, como a Sony durante um tempo, a Microsoft muitas vezes, sempre tiveram algumas marcas que já tinham uma percepção melhor, que já eram mais ligadas no que a gente estava trazendo. Então, somando as duas coisas, somando o desafio de diariamente ir nessas empresas, ir nas agências, mostrar número, convencer, convencer o cara de testar e você encontrar essas marcas que estavam dispostas a fazer esse teste, as duas coisas em conjunto, a gente conseguiu aos poucos trazer um grande número de anunciantes para o NerdCash. E quanto mais anunciantes a gente traz, mais eles eram bem-sucedidos, mais eles tinham campanhas bem-sucedidas, mais eles atingiam suas metas e mais a gente tinha cases para contar, cada vez ia ficando mais fácil contar essa história e convencer essas marcas de anunciarem no NerdCash. Mas como é que você encontrava, você encontrava o ceticismo do cara chegar com o podcast e o que é isso? A gente encontra ainda. Isso, a gente encontrava muito, hoje a gente encontra bem menos, mas a gente encontra ainda, porque existe uma máxima no meio da publicidade que é quando você quer vender um outdoor, você quer mostrar que o outdoor funciona, você põe um na porta da casa do presidente da empresa. Então se eu quero mostrar para o Paulo que um outdoor funciona, se eu quero que a Alura anuncie em outdoor, eu vou lá e ponho um outdoor na porta da casa dele. Eu não preciso pôr mais nenhum. Ele só precisa ver esse, ele precisa ver esse único. Em São Paulo é proibido. É, mas só na frente da sua casa ninguém ia ver. Até alguém ir lá tirar, ia funcionar. Mas isso acontece muito, por exemplo, em mídia impressa, né? Tem muitas revistas ou jornais que às vezes não vai nem impactar direito e não vai fazer diferença para a campanha. Mas como o presidente da empresa ou o diretor lê aquela revista, é importantíssimo que tenha a mídia lá, porque é onde ele vai ser impactado. É onde ele vai ver a campanha acontecendo. Exato. Então, aí, parte do desafio era esse, era fazer a galera ouvir o Nerdcast. Quando a pessoa ouve o Nerdcast, ela tem essa ideia que o Paulo falou que é, você acha que o Azaghal é seu amigo. Ele não é. mas você acha que ele é e você fica viciado naquilo, como a gente ficou aqui e você começa a perceber a eficiência que aquilo ali tem como veículo de comunicação. Então, parte do desafio é esse, mas por outro lado existia um asset que a gente tinha que é, cada vez mais, essas marcas ou os responsáveis por elas ouviam o Nerdcast também. O Nerdcast ficou gigante. e cada vez mais eles ouviam e aí esse discurso foi ficando, eu não precisava mais chegar e falar assim, ah, você tem que conhecer a mídia podcast. O cara já era fã, já falava, ah, eu posso tirar foto com o Jovem Nerd. Isso ajuda. Mas a, mas isso por que é, Guga? Porque o podcast era uma mídia underground. Se fosse underground não era a agência que a gente ia ter amigo. É. Esse é outro lugar. Na verdade, tem uma coisa que facilitou muito a vida do podcast. O podcast, ele não era uma mídia underground. Ele era uma mídia de nerd. O Nerdcast era igual o BBS. Ele é a BBS dos anos 2000. Porque ele era muito complicado, cara. Você baixar um, você tinha que ir lá encontrar um RSS. O cara tá te ouvindo, ele já tá fidelizado. É, exato. Porque ele passa por um desafio. Era tipo Indiana Jones. Essa é a parada. Ele tem que cifrar um código, ele tem que, tipo, o cara não tem que, ah, eu vou entrar no YouTube da Play. Sabe? Ele tem que achar a parada, pegar o RSS, assinar um feed, um agregador, é a parada para de funcionar. É um processo. Agora, olha só, de 2011 pra cá, quando a gente começou a trabalhar com o Nerdcast, a gente tinha 60 mil downloads. A gente tem mais de um milhão hoje em alguns episódios. Era 60 mil só? Era 60 mil só. O primeiro Nerdcast teve 250 downloads. E já era um número bom. A família abaixando em peso. E já era um número bom 60 mil downloads. Era um número positivo. Ele dava certo. Independente dele ser vendável ou não. Ainda é. Ainda é. Quem anunciava nele, quem anunciava no Nerdcast, tinha resultado. Isso era perceptível. 60 mil, é porque os números, eles acabam perdendo muita proporção por você não visualizar eles no mundo real, né? Mas 60 mil pessoas é um estádio de futebol lotado. É um estádio de futebol lotado. Aqui não tem. Nesse evento inteiro, por exemplo, não tem 60 mil pessoas. É mais do que o show do Ed Sheehan ontem. Entendi. Mas então, Mas é verdade. De 2011 pra cá, desde que a gente começou a trabalhar junto, lançou o 3G. Em 2011, não existia 3G. A gente fez a campanha de 3G da Clara, vocês lembram? Verdade, é verdade. A gente fez isso. Então, não existia 3G. Não existia internet limitada. A internet no celular era muito pouca. O aplicativo, não existia a quantidade de aplicativos de podcast que existem hoje. O aplicativo da Apple, ele não permitia que você baixasse um podcast em 3G. Mesmo que você fosse rico e estivesse lá, ilimitado, ainda assim, ele falava, não, você só pode baixar quando for no Wi-Fi. Exato. Então, assim... Mas, mesmo assim, nessa época, com todas essas restrições, o podcast era uma das únicas coisas de digital, que está envolvida com o computador, que você podia tirar do computador. É. Exato. Porque o resto, você tinha que consumir sentado na sua mesa, com teclado, com monitor. Você não podia levar aquilo consigo um vídeo ou um site. Você não tinha como acessar. É. E o podcast você podia gravar no pendrive, no CD. Mas era Indiana Jones também. Tinha que gravar no seu MP10. Amigo, se você já tinha assinado o feed, cara. Você tinha um MP10? Não, um MP10. Eu tinha um MP6. Já era de Playboy. Mas, então, de lá para cá, muita coisa... Os dados ficaram mais baratos e ficaram mais acessíveis e ficaram mais fáceis. Os smartphones evoluíram muito. Em 2011, o meu smartphone, quando a gente começou a trabalhar, era um Nokia E71. Eu não tinha iPhone. Ele tinha teclado ainda. Então, de lá para cá, muitas coisas... Todo mundo passou a ter smartphone. Em 2011, não era comum ainda. Hoje em dia, eu sei dados precisos, não sei se o Paulo sabe, que a maior parte das pessoas consome internet em smartphone. Exato. Muita gente não tem desktop em casa. Não tem notebook. Tem um smartphone e isso é o suficiente para o que ele quer consumir online. Exato. Então, toda essa evolução tecnológica foi o que permitiu que o podcast se popularizasse do jeito que ele se popularizou hoje. Não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também. O podcast é uma febre nos Estados Unidos. É maior ainda que aqui. É mais impressionante ainda que aqui. Todo mundo ouve. Tem um monte de séries. aí sai uma série de sucesso. Tem dez clones dessa série em um mês. Então, e ele vem disso, de o quanto ficou fácil você realmente apertar um, dois botões no seu telefone e você está ouvindo o podcast que na época underground, underground nerd, não era fácil. Under nerd. O máximo que pode ser under nerd. Agora, boa parte do desafio que os podcasts vão enfrentar no futuro agora é o mesmo desafio que enfrentaram os blogs que enfrentaram os canais do YouTube. Tem muito. Tem demais. Não tem publicidade para bancar isso tudo. Não tem... Audiência. Então, se a gente está falando de podcast como negócio, tem inscrito isso aqui? Não, não tem. Então, a gente pode falar de qualquer coisa. O que você quer falar? Vamos, sei lá, vamos falar de cartão de crédito. Então, mas... Vamos falar de Alura. É, vamos falar da Alura. Paulo, fala sobre o mais novo curso de marketing. meu filho. O que não termina, porra? Então, o desafio vai ser você inventar novas formas de monetização, vai ser você conseguir absorver toda essa comunidade de novos podcasts. Quem aí faz podcast? Manta a mão. Ah, é pouquinho ainda. Então, não tem desafio não. Vai dar tudo certo. Tem dinheiro para todo mundo. Não, mas olha só, mas de fato isso é a verdade, né? Quando o mercado se estatura, fica mais difícil de haver essa distribuição, né? Do que quando ele está começando. Quando está começando, já é difícil porque ninguém acredita, ninguém... mas a questão é, sempre vai ser difícil por algum motivo. Sim. No começo, porque ninguém conhece, ninguém acredita, você tem que... A gente, nosso trabalho inicial era explicar o que é um podcast, tudo bem que esse trabalho ainda existe, mas... Como é que você explica hoje? Hoje em dia, eu não explico mais, eu falo que eu sou o Nerdcast, né, cara? Boa. Mas... Não, ano passado, teve uma diretora de uma agência digital... É, diretora de mídia. De mídia, de uma agência digital... Que não sabia o que era podcast. Não sabia o que era podcast. Não é que ela não sabia o que era Nerdcast, ela não sabia o que era podcast. Ah, tá. Diretora de mídia. Você pode anunciar no Nerdcast, o que é podcast. E aí, como é que você explicou pra ela? É uma rádio online, Eu tenho um jeito melhor. É um canal do YouTube sem vídeo. Sem imagem. É mais fácil da pessoa entender. Porque ninguém sabe o que é rádio, mais, né? Exato, você traz do outro lado, entendeu? Você puxa pelo... Você puxa pelo... Mas essa é a questão. Sempre vai ser difícil por algum motivo. Porque tem muita concorrência, porque não tem nenhuma concorrência, não tem tecnologia que nem conhece, ninguém vai anunciar. A persistência faz parte do negócio dar certo, sabe? A gente, quando começou o Nerdcast, os primeiros episódios eram horrorosos, não escutem. Tinha 250 downloads. Eu escutei. Claro, mas você tinha que trabalhar com isso. É uma obrigação sua. Não com esse, eu não precisava trabalhar com ele. Esse Superman da China é uma parada assim. Ah, é o primeiro, né? O primeiro tem esse Superman da China. Mas, hoje em dia, você tem aí, todo mundo pode ter uma facilidade enorme de gravar podcast, tem aplicativos que você grava o podcast, mas ainda não tem muitos caminhos para distribuir, por exemplo. É caro, normalmente é caro, não tem agregadores suficientes. Até, sei lá, um ano atrás, não tinha agregadores de fato. Você tem o iTunes, mas ele agrega... Não tinha o Android, o do Android é de 2018. Exato. Você quer dizer, tipo, Spotify abraçar agora. É, pois até então, você tinha o iTunes, por exemplo, que o primeiro, inclusive o termo podcast vem do iPod. Do iPod, é. Mas ele só agrega para quem é usuário de iPhone, ou de... Eu não sei, existe a iPod, não existe, mas existe. Existe, existe. É um iPhone que não liga. É, mas... É o melhor iPhone. Ele é mais fininho. Mas, é... Ele só tinha para um nicho, para uma galera que usava um tipo de tecnologia. Aí veio do Google ano passado, mas também só funciona para quem tem Android. Né? O Spotify é um... É um modelo de... Que está vindo agora que você pode escutar em qualquer smartphone e pode escutar no desktop também. Então, o Spotify está fazendo o serviço de YouTube nos podcasts. No primeiro momento. E é por isso que hoje está crescendo com mais força, né? Porque você tem uma vitrine onde todo mundo pode estar. Mas é isso. Está todo mundo na vitrine, já está mais difícil você ver quem está lá dentro, né? Mas é o negócio. Faz parte. É, e essa fragmentação que existe também no podcast, ela é muito complicada porque ela afeta os números, né? Você tem que medir números, os números no Spotify, os números no iTunes, os números no SoundCloud. E a maneira como esses números são determinados é diferente. Os padrões de estatística de um para o outro é diferente. Esse também é um outro desafio do podcast como negócio nos próximos anos. Encontrar alguém que vai... que vai padronizar essa estatística de podcast. Tem muita gente tentando. Mas em que sentido você diz? Padronizar a estatística. É assim, a estatística de page view, por exemplo, ela foi... Durante muito tempo ela era uma loucura. Qualquer hit no seu servidor, no arquivo da página, considerava page view. Então, tinha aqueles sites que falavam ah, eu tenho 80 bilhões de page views. E aí é um site todo cagado, cheio de gif. Não era? E tinha isso? Tinha. Amo ester dançando. Pois é. Com o tempo, isso foi... E tinha um monte de métricas. Tinha a métrica da Comscore, tinha a métrica do Ibope. Tinha um monte de gente tentando formalizar a métrica de como era medido isso. Até que chegou o Google Analytics. A métrica que vale mesmo, todo mundo acredita, é a do Google Analytics. E tem um padrão. O Google Analytics determina que se você sai da página antes de 5 segundos, ele é um bounce, ele não conta como page view. Quem foi que determinou 5 segundos? Foi o Google. Podia ser 6, podia ser 10, podia ser 3, podia ser o Google. O Google determinou isso e todo mundo acatou. Todo mundo instalou o Google Analytics nas suas páginas e acatou. Eventualmente, isso vai acontecer com podcasts. Talvez seja o Google, talvez seja a Amazon, talvez seja o Spotify, talvez seja a NPR. A NPR, que é a maior produtora de podcast americana, ela criou o próprio sistema de Analytics. Que é bem legal, é bem feito, mas chama Red, R-A-D. com algumas coisas questionáveis, mas eventualmente alguém vai se tornar um padrão. Ô, Guga, a gente tem 10 minutos. A gente só tem 10 minutos. Eu tenho One More Thing. Olha, meio todo malandrinho. Não é? O que você tem para dizer, Guga? Você é breve, então você representou a gente em outros sites comercialmente, vendeu muito Nerdcast no mercado, evangelizou e tal, e hoje você tem o seu próprio podcast, o GugaCast. Sim. Você também sabe vender o seu próprio podcast. Aham. E aí você tem One More Thing, mais uma coisa a ver com o podcast para contar isso. É, então, a gente vai lançar um aplicativo novo para podcasts, para produtores de conteúdo em geral, e eu vou mostrar em primeira mão aqui para vocês. se vocês quiserem ver. Vocês querem ver? Faz, Azaghal, faz eles. O que você quer que eu faça? Assistam. Faz eles falarem que eles querem ver, assim, tipo, não, mais forte. Ah, fraco. Façam de novo. Eles querem ver! Obrigado. Ô, Guga, o que você inventou aí, hein? Esse é o Olo. É o aplicativo de criadores de conteúdo que a gente vai lançar agora. O Olo? O que significa o Olo? O Olo significa esses dois bonequinhos aqui dando um high five. E se você botar um outro L e um outro O e fica vermelho? É, e se você botar um CO no final aparece Faustão. Tá bom, foi melhor. É boa. Esse é o Olo. E como é que ele vai funcionar? O Olo, ele serve para que criadores de conteúdo possam se relacionar de uma maneira mais mais próxima com o seu conteúdo, com quem é fã, com a audiência mais hardcore, com quem é fã, o fã hardcore do criador de conteúdo. Essa é a primeira página dele. Então você vai abrir ele e ele vai ter uma galeria de creators aqui. Hoje só tem o GugaCast. Que conveniente. Conveniente, porque eu criei por causa do GugaCast. Ah... Mas peraí, peraí, peraí. Isso é um agregador de podcast? Também. Como milhões de outros, não? Não. É mais? Não. Diferente. Isso aqui, ele está funcional, é o aplicativo que existe hoje, por isso que ele está assim. E ele só tem o GugaCast, porque a gente está testando com o GugaCast. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um programa de assinaturas do GugaCast que você tem conteúdo exclusivo. Boa. Olha, já tem o cara que está com ele na mão ali. Caraca. Já baixou? O cara é hacker. Muito bom. Olha outro aqui. Agora eu vou baixar também. Você não vai conseguir. Você tem que ser hacker. Tem que ser do mundo secreto, é isso? Underground. Exato. Então a gente vai ter vários podcasts aqui. Hoje já tem o GugaCast, mas quem sabe um dia a gente... Opa. A gente vai ter dois. Ah, rapaz. Que malandrinho. Olha o pitch do cara. Vocês têm que ver o e-mail que eu mandei aí para vocês. Então é o seguinte, aqui a gente vai ter vários creators, você clica nele, tem ali para você clicar, e aí ele vai para essa página aqui. Ele tem duas abas, está vendo? Tem ali abas. Aqui eu tenho conteúdo aberto e o creator, eu ou o Jovem Nerd ou o Hipsters, ele pode integrar aqui o Twitter, o Instagram, o YouTube, o canal do YouTube e o WordPress. E aí ele tem um feed todo aqui. Então se você é muito fã do Jovem Nerd, você passa a ser notificado sobre tudo que o Jovem Nerd faz, sobre tudo que ele posta em todas as mídias sociais. Mas o... Mas o... E o podcast? Ah, calma. Vou chegar lá. O podcast aparece também. Tudo que você postar vai aparecer aqui e ele vai ver para todos os tipos de creators. Não sobra podcasters. Ele vai ter algoritmo no futuro e não vai mostrar mais nada para a gente? Você que vai... Não, você não vai ter. Pelo contrário, o poder vai estar na sua mão. Você como usuário, você vai definir que tipo de notificação você quer receber ou não. Legal. Então se você falar assim, porra, eu não quero ficar vendo o tweet do Guga, caralho. Eu vou poder pagar para o Jovem Nerd aparecer antes do GugaCast? Vai. Vai. Não ia, mas agora que você falou, que você está disposto a isso. Vai. Espera um outro e-mail que vai chegar para você. Tá certo. Aí, então, a experiência que a gente está trazendo para o usuário aqui, que é fã do GugaCast, aqui no exemplo, é que ele consegue acompanhar tudo que a gente faz no GugaCast e ser notificado de tudo. Quando sair um programa, ele é notificado e ele consegue ver tudo numa timeline só. E ali, a gente tem o conteúdo exclusivo, que é o que a gente faz lá no GugaCast. Você vai entrar nele, você vai ter uma tela de login e ele abre aqui o conteúdo exclusivo que a gente faz lá só para assinantes. Ah, é o Paganois. Ah, e esse programa de baixo aqui, underground, esse aqui? Você viu? Nem é tanto. Massagem. Nem é tanto. O programa... Depende se o final é feliz ou não. Esse programa se chama Massagem Molenga. Caraca. Então, lá no GugaCast a gente faz áudio, Então, a gente faz mini GugaCast para os assinantes, exclusivo para os assinantes, todo dia. é um conteúdo que a gente faz diário. E está vendo que tem o número 458 ali? Esse aqui está bem atual, aliás, é o de ontem, eu acho. Então, por isso que tem muito e a gente faz isso, mas você vai ter conteúdo de áudio, de vídeo, de texto e de imagem. Então, ao invés de você ter o podcaster que fala coisas como, olha, compra um curso da Alura que você vai me ajudar porque a Alura é meu patrocinador, você vai falar assim, compra o meu conteúdo. Então, é uma maneira de você diversificar a receita do criador de conteúdo, não só do podcaster, mas de todos os criadores também. É tipo o Patreon, você tem uma assinatura de conteúdo exclusivo. Exato. É tipo o Patreon, mas assim, o Patreon é baseado em doações. A pessoa doa o quanto ela quiser e aí você dá uma recompensa e etc. Aqui não. Aqui é tipo uma revista. Você está vendendo um conteúdo exclusivo. se a pessoa comprar ela tem acesso, se ela não comprar ela não tem acesso. E o conteúdo pode estar agregado aqui. Enquanto no Patreon você paga lá e vai consumir sei lá onde. E você vai dar essa recompensa em algum outro lugar. Grupo secreto do Facebook, essas maluquices assim. É o que a gente faz no Google Cast hoje. Sim, sim. A gente fez isso no Facebook porque, você sabe, o momento MacGyver, você faz com o que você tem na mão na hora. Exatamente. E aí a gente fez e passou a entregar isso lá no Facebook. Mas a experiência é ruim porque o Facebook não aceita áudio, porque não dá para ouvir em background. Aqui não. Aqui a gente tem tudo isso. Isso aqui é a tela do player. Ele reproduz em background. Ele continua de onde você parou no Facebook. Se você para quando você for dar o play de novo ele voltou para o começo. Ele marca o que você já foi tocado. Ele permite que você baixe para ouvir offline. Eu posso mandar uma mensagem para você para você, me responder? Você pode mandar. A gente tem aqui, que conveniente que você falou isso. Replies para incentivar a conversa. Então, dentro da tela de comentários, eu respondi a mim mesmo ali. Eu tive uma conversa comigo mesmo. Então, você pode conversar com o criador de conteúdo sobre aquele conteúdo específico que foi publicado. É isso. Esse é o número. E aí, o que você está querendo dizer é que qualquer criador de podcast pode baixar o Olo, colocar o seu podcast lá e criar um programa de assinatura para os seus ouvintes. É isso? Esse é o plano. A ideia é que, no futuro, qualquer criador de podcast possa usar a plataforma. Qualquer criador de conteúdo de podcast, de blog, de canal do YouTube, qualquer criador de conteúdo pode usar a plataforma do Olo para oferecer o seu conteúdo para os fãs. no começo, a gente está começando com o Google Cast, a gente vai trazer novos creators. Olhem o e-mail que eu mandei para vocês. Eu quero ler esse e-mail. Eu mandei você também. Eu mandei você também. Ah, não, peraí, você está querendo o seguinte, por enquanto a plataforma é fechada para os criadores que você vai chamar. Que eu escolher, exato. Mas é aberta para quem quiser ouvir e assinar esses conteúdos que tem a área exclusiva. O aplicativo é aberto e gratuito e aí você pode assinar a área exclusiva do criador que você quiser. Então, mas futuramente você quer que essa plataforma seja uma plataforma livre para qualquer criador também chegar, criar, determinar. Ela poderia determinar preço, o seu próprio preço da assinatura, etc? Esse é o sonho. Eu trabalhei com podcasters, com criadores de conteúdo durante muito tempo, você sabe disso. E trazendo publicidade para esses empreendimentos. Que era a única forma de a gente ganhar dinheiro com podcasters. Exato. Desde o início. E embora a gente tenha sido muito bem sucedido nisso com vários podcasts e também com vários canais do YouTube e com vários blogs, a gente entende que nunca vai, não é todo mundo que pode ser um jovem nerd. Então, essa é uma maneira de a gente conseguir diversificar a monetização e democratizar o acesso à monetização para todos os produtores de conteúdo. Isso é bem interessante mesmo. Obrigado, cara. Muito bom, muito bom, cara. Que jabá que você fez aí. Fora, né? Valeu, vamos. Obrigado, pessoal. Um cara safado. Caraca. Paulo, já que a gente está nesse momento jabá, o que tem para podcaster na Alura? Curiosamente, a gente tem uma plataforma de educação, de tecnologia, né? Que é alura.com.br e a gente vai lançar o curso do Léo do Radiofobia que vai estar aqui amanhã comigo. Tá ali! Olha aí, que safado! Caralho, Léo! Caralho! O Guga não viu o Léo há muito tempo. O pessoal tem pedido esse tipo de conteúdo, né? Tem empresa que está atrás para produzir da própria empresa ou vocês mesmos estão interessados. Porque realmente quando eu entrei, a empresa entrou nisso de podcast, o Léo fez uma apresentação lá na empresa para mim com alguns pontos-chave que fazem muito sentido, não é? Desde que o Alexandre falou seu programa semanal e ter uma data fixa, exceto o de RPG, né? E esse tipo de fórmula... Esse tipo de calcobrança não é saudável. Esses detalhes de como você deve bolar a marca, como você vai conversar com a pessoa, né? Tem alguns detalhes que o Léo passa que eu acho fundamental. Por exemplo, alguma coisa bem simples. de você se referir ao ouvinte no singular em vez do que falar vocês. Você fala você ouvinte, né? Você programadora, você programadora. Isso gera aquele vínculo no áudio muito mais forte que o blog em pessoal, no YouTube quando fala no plural em pessoal. Então, a gente tem um conteúdo bem legal com o Léo cheio desses pontos-chave que é óbvio que depende de podcast para podcast. E agradeço a oportunidade do Jabá mas o que eu acho legal também desse negócio do podcast como negócio é, por exemplo, eu estou aqui a convite do Azaghal. Não foi que olha, vai ter lá será que eu consigo ir a Azaghal e tal? Então, justo essa influência que esse podcast grande que o Nerdcast tem eles passaram para a minha empresa óbvio que demorou muito tempo ainda passa de alguma forma isso vai sendo construído de uma forma muito melhor do que se fossem banners em algum site aleatório que tem 80 milhões de page views só porque tem hamsters dançando porque eles trazem conteúdo trazem informação e geram esse vínculo da empresa então fazendo o Jabá deles chega para a sua empresa e fala gente faz todo sentido a gente anunciar o nosso produto por mais maluco que seja e a gente acha que não tem um público porque quando um cara da empresa chegou para mim e falou anuncia no Nerdcast eu falei você está louco o que é esse negócio de Nerdcast? então essa reação que as empresas onde vocês trabalham tem eu também tive então passei por essa desconfiança e eu acho que é uma oportunidade não só no Nerdcast como em vários lugares aí de toda a rede de podcasts do Brasil a Bia está falando se a gente quiser abrir para perguntas alguém tem perguntas? você tem pergunta? tem microfone para ela ali? eu levo eu levo vamos lá fala garoto fala garota boa noite meu nome é Marília e eu sou deficiente visual e desde que eu comecei a ouvir podcast o mundo se abriu para consumir conteúdo de uma forma em que esse conteúdo não está disponível para nós deficientes e quando eu vejo as marcas anunciando nesse tipo de mídia é uma outra relação que se cria o que eu estou querendo fazer não é uma pergunta é mais uma reflexão despertar nas marcas a vontade de criar uma perspectiva de apresentar para o deficiente de uma outra forma porque por exemplo a gente não se liga na logomarca a gente não se liga na parte visual na propaganda do YouTube mas no podcast existe um potencial de criar uma relação de fato de marketing de conteúdo com nós deficientes muito bem é muito interessante o que ela falou porque como a gente sempre pensou no Nerdcast como um podcast em áudio a gente não tem uma marca para o Nerdcast a gente não tem um logo o Guga botou ali o Jovem Nerd porque a gente não tem um que nem o GugaCast tem que o pessoal que veio criando depois e eu não vejo problema nenhum mas a gente eu as vezes fico até frustrado você entra lá no Spotify e tem um nerdinho a gente não tem nada que defina entendeu não tem a logomarca Nerdcast microfone mas é porque a gente sempre se preocupou muito mais com o áudio porque era a característica daquela mídia para a gente do que com o visual com esse tipo de coisa tudo que a gente estava se perguntando vamos fazer a apresentação vai ter PowerPoint bullets ou não para hoje a gente falou gente a gente está falando de podcast vamos fazer só o áudio a gente não precisa de um apelo visual nesse caso eu falei até para a gente fazer atrás do palco ele falou e vale lembrar que o pessoal futurista fala a comunidade que tem deficiência visual gosta muito do podcast e vê que tem essa tendência só que não é bondade do mercado porque é uma tendência de tecnologia então infelizmente não é porque o pessoal está realmente querendo abraçar infelizmente é por causa dessa tendência que foi dos cabos que a gente tinha para o wireless e agora o pessoal disse que a gente vai entrar na era do screenless certo? dizem que esse monte de assistente que hoje em dia são inteligentes o que vai acontecer é tudo vai ser acessado por isso o buscador de voz vai devolver conteúdo de podcast e não é à toa que esses grandes players estão investindo tanto não é bondade deles de inclusão infelizmente é uma questão de tecnologia que está acontecendo a gente não quer mais perder tempo na tela a gente quer mais rápido do que ter que tocar tela ou achar na tela alguém tem mais pergunta? vamos aqui oi é então acho que mais o Google vai saber responder mas pergunta para todo mundo eu trabalho comunicação de moda e já pensei em fazer um podcast mas eu fico meio assim porque moda é uma coisa muito visual e aí eu fico meio na dúvida o que seria mais legal YouTube ou podcast mas ao mesmo tempo eu não gosto de vídeo e eu queria perguntar a opinião de vocês se vocês acham que algum tipo de conteúdo que é mais visual se cabe fazer podcast desses assuntos cabe você pode fazer podcast de qualquer coisa o seu problema é o mesmo problema que o pessoal da indústria de perfume enfrenta a gente tem que vender cheiro na televisão como faz aí faz aquelas propagandas malucas de cara andando com a parede caindo em um lagarto é tipo um pesadelo porque é o conceito que eles estão vendo é eles vendem um sentimento não um cheiro é engraçado e acho que certamente tem muito o que se falar da sua área é principalmente porque existe muito conceito antes de você chegar no produto final que é a peça então você pode explorar toda essa parte de conceito falar sobre essas ideias que vão se transformar em algo visual no final eu acho que com certeza tem é e além do que você sempre pode falar olha o site as fotos estão lá eu vou falar aqui de uma coleção de fotos que estão não sei o que tem lá tem um site que você vai lá depois usando o aplicativo do Google você pode botar as fotos ali é e no aplicativo do Jovem Nerd também eu vou dar um exemplo mas a gente só faz pra gente a gente é desses que não eu dou um exemplo você criou um jeito de ter um suporte visual no podcast sim a gente criou porque quando a gente lançou nosso podcast a gente queria fazer algum diferencial nosso podcast não nosso aplicativo a gente queria ter algum diferencial pra justificar baixar o aplicativo e ouvir no nosso ao invés de ouvir no iTunes ou qualquer outro agregador então ter as imagens poder receber antes pular os e-mails são diferenciais que só tem no nosso entendeu pra gente na verdade tanto faz onde vai escutar o importante é que escute pode escutar no Spotify no iTunes no Google Podcast ou no nosso no caso do nosso você tem essas vantagens entendeu é e usando por exemplo o Nerdcast RPG eu não lembro quem falou assim por que vocês não colocam aproveita que vocês tem imagens no aplicativo e aí tem um monte de arte de fãs dos Nerdcast RPG que já foram publicados por que vocês não colocam as cenas os personagens que eles aparecem e a gente não tem vontade de fazer isso porque aquela mídia foi feita pra você ouvir e usar a sua imaginação eu não quero distrair você com uma imagem eu quero que você esteja lá dentro porque a mídia do podcast ela tá voltada pra ela não tá voltada pros seus olhos ela tá voltada pra sua mente só entendeu então eu acho que por isso você tem muito o que discutir você não precisa de referência visual se você não quiser então não precisa ficar preso ao vídeo o problema porque o podcast você pode expandir muito mais o assunto do que no vídeo porque as pessoas que escutam o podcast tem um perfil diferente de quem está vendo o vídeo que normalmente tá ou com o telefone aqui ou você tá no computador e tal e quem tá ouvindo o podcast às vezes tá fazendo alguma coisa eles estão no ônibus ou numa fila lavando louça ou fazendo alguma coisa no computador que seja mecânica que não precise de concentração então o podcast ele entra em outras atividades que você complementa a vida da pessoa sem precisar prender a atenção do campo visual dela né então vale a pena última pergunta faça valer porque se for ruim a gente vai pular pra outra pessoa né vamos lá oi meu nome é Tarsila eu sou viciada em podcast aí Tarsila então antes de fazer a pergunta eu só gostaria de fazer um comentário eu queria dizer que o Dave é meu amigo que o Bennerd é meu amigo que o Google é meu amigo e eu não sou amiga de vocês mas vocês são meus amigos vocês estão no meu dia a dia vocês estão me apoiam eu achei que a gente tinha um negócio eu conheço mais da história de vocês do que muitos amigos próximos conheço a história de vocês o Paulo ele me ajuda a estudar ele tá lá me acompanhando que legal então é só pra fazer esse disclaimer eu sei que vocês sabem disso mas é só pra deixar isso claro da importância obrigado Tarsila então sobre a minha pergunta então qual é a entrada desses grandes players tipo CBN Rede Globo na podosfera vocês não acham que isso por mais que dê mais visibilidade pra mídia não acabe sufocando um pouco os pequenos produtores de conteúdo eles acabem aproveitando desse hype e acaba não chegando até eles com patrocínios com anúncios e indo pra esses grandes players vocês acham que isso não pode acontecer ou vocês acham que vai ser de fato o ano do podcast no Brasil e vai ser bom pra toda a comunidade eu não sei a gente pode olhar pro YouTube e essa pergunta é muito boa na verdade é mesmo aconteceu de certa maneira no YouTube mas os creators do YouTube estão aí ainda eles continuam existindo é porque na verdade é assim as duas coisas acontecem eu acho que essa é uma pergunta muito difícil de responder na verdade mas pode ser positivo ou não pode ser positivo justamente por apresentar essa mídia pra pessoas que não seriam alcançadas tendo que passar por esse quest que tem que ter de arrancar o Deus botar areia sair correndo pra pedra não esmagar pra conseguir assinar um feed sabe mas ao mesmo tempo esse tipo de veículo ele é muito engessado ele tem toda uma cadeia burocrática dentro ele tem um monte de policies e regras da empresa então ele nunca vai fazer um podcast como a gente faz como nenhum de nós aqui faz mesmo mesmo o do o do Paulo sendo quase um podcast institucional da Alura ele é o dono da empresa então ele não precisa passar pra uma cadeia de comandos quando você tá gravando o podcast dele ele tá ele sabe o que ele pode falar o que ele não pode ele tá sendo muito mais pessoal e essa é a parada do podcast é por isso que o podcast é uma mídia que faz tanto sucesso pra um nicho específico e por isso que o público do podcast é tão fidelizado porque a gente fala do nosso jeito sabe de uma maneira informal a gente não tá se preocupando que ter um programa tem que ter dez minutos exatos e tem que ter introdução apresentação a gente sabe a gente faz isso muito naturalmente né de se apresentar e tal mas isso acaba sendo a forma que a gente conta aquela história sabe e esse tipo de produto que vem na onda sabe que tenta surfar o hype ele sempre vai estar engessado por mais que ele tenha o alcance e o dinheiro dessas empresas ele nunca vai ter o carisma e a personalidade que um podcast feito pela galera tem sabe e eu conheço o Thiago Barbosa e o Paulo Vinícius da CBN que são os caras que estão encabeçando todos os podcasts e eles tem muito essa visão eles falam eu não vou fazer modo talk show que nem o Nerdcast porque é onde o podcast cresceu no Brasil e já tem muita coisa a gente quer atacar onde tem espaço então eles sabem que se eles forem tentar copiar o mesmo modelo vai sair um negócio todo torto estranho e que não vai sobreviver naquele nicho então eles estão querendo abraçar aquelas pílulas que tem aqueles filósofos deles falando aquelas coisas de sabedoria de manhã e entregar de um formato diferente que faz todo sentido atar com outro público então pra ser sincero antes de você ter perguntado eu nunca tinha visto assim ixi agora ferrou vai vir a Globo e a CBN me parece que agrega talvez daqui a 5 anos as coisas se compliquem mas a curto prazo por exemplo aquele formato acho que era da Folha do Presidente da Semana foi excelente eles fizeram uma série fechada contando a história preparando pras eleições foi muito legal sabe eu já vi Guga tô só ignorando fingindo que não tô vendo essa é a parada por isso que eu uso óculos escuros o Dave não é seu amigo porque você não sabe o que tá acontecendo eu tô vendo se sacudir essa placa mas eu tô aqui é que nem quando vocês me chamam a Zagal eu tô eu não tô o contato visual é um problema sério por isso que eu uso óculos escuros bem temos que encerrar pessoal muito obrigado valeu galera valeu obrigado Paulo por ter vindo aqui participar com a gente obrigado Guga que veio de Miami só pra falar com a gente isso é uma verdade obrigado vocês por terem ficado aqui esperando pela gente infelizmente eu e Alexandre não vamos poder ficar porque a gente tem um compromisso imediato então a gente vai sair agora mas o Guga vai fazer o nosso papel tirem fotos com o Guga não é? tirem fotos com o Guga e aproveita que ele tá um misto de jovem nerd a Zagal fica barba e o cabelo você tá usa só de um óculos de grau com olho escuro e olho transparente e é isso beleza pessoal? obrigado gente valeu mesmo valeu Obrigado.